Falando agora sobre a economia de maneira geral, a gente viu que o Banco Central diminuiu a projeção para o PIB de 2,2% para 0%, ou seja, a economia parada. Estagnada, parada, paradinha. O Banco Central atualizou esse número no relatório de inflação que ele divulgou agora mais cedo, às 8 horas da manhã, e agora a partir das 11 tem uma entrevista coletiva para explicar esses números todos. Mas basicamente o que é? O Banco Central reconhecendo que o coronavírus vai botar um freio na economia e a economia vai parar, vai ficar do mesmo tamanho do ano passado. Essa previsão, a exemplo do que já foi feito no Ministério da Economia, é muito otimista se você pensar que vários bancos já preveem retração da economia brasileira, recessão em 2020. Então o Banco Central está um pouco otimista ainda. Quer dizer, os investidores estão achando que vai ficar em zero ou a gente pode até diminuir? Não, vai diminuir. Grandes bancos já estão dizendo que vai diminuir. Então o Itaú, por exemplo, projeta 0,7% de queda, o JP Morgan, Morgan Stanley, todos preveem contração ali perto de 1%. Então está se desenhando esse cenário de que a economia brasileira vai sofrer com o coronavírus e vai diminuir de tamanho. Uma notícia boa nessa história toda é que, por exemplo, o setor de agronegócio não deve sofrer muito. O Banco Central acredita que esse setor vai crescer 2,9% exatamente como antes do coronavírus. Então é um setor que está ali resistente, resiliente, já que todo mundo vai continuar comendo, seja no Brasil, seja no exterior. E os mercados estão abertos. Os mercados estão abertos. Eu ia falar isso, eu fiquei aqui tentando ler hoje se o NACA está tranquilo, se ele está nervoso, para saber como o mercado está, porque a gente vê pelo NACA, né? Exatamente. Mas hoje eu não consegui... O mercado financeiro não consegue, eu não consegui. Que não deixa de ser um supermercado. É um supermercado, é um supermercado muito grande. Eu não consegui ler hoje, NACA. Conta para a gente como é que o dia... Manda do supermercado com gôndola para o mercado financeiro. Com papéis. Com papéis. Com papéis. A gente tem hoje um dia positivo. Ontem, nessa madrugada, o Senado dos Estados Unidos aprovou aquele pacote que a gente falou ontem no live de 2 trilhões de dólares em estímulos à economia. E aí o mercado está tentando engrenar a terceira alta seguida. Agora, neste momento, a Bolsa de São Paulo sobe 3,5% aos 77 mil pontos e o dólar cai 0,76 a 4,99. Estamos abaixo de 5 reais no dólar. Uau! Que demais! Estamos comemorando que estamos abaixo de 5 reais. Faz uns 10 dias que a gente não tinha dólar abaixo de 5. Aqui em ponto chegamos, né, NACA? Comemoramos que estamos abaixo de 5 reais.